Agora a gente muda de assunto para falar da pandemia. Vamos conferir os números das últimas 24 horas aqui em Guarapari. Guarapari registrou mais uma morte por coronavírus nesta sexta-feira. Com isso, o total de óbitos por causa da doença chegou a 442. A cidade contabilizou 10 novos casos, elevando o total de infectados para 18.141. Outras 17.481 pessoas estão curadas da covid em Guarapari. Neste sábado, a Prefeitura realiza mais uma ação de livre demanda para a primeira dose em adolescentes entre 12 e 17 anos. Além da segunda dose para qualquer pessoa com 18 anos ou mais. E a terceira dose para idosos com 60 anos ou mais e profissionais da saúde que tomaram a segunda dose de qualquer vacina há cinco meses ou mais. A ação acontece nas unidades de saúde do Centro, Coroado, Bela Vista, Amarelos, Reta Grande, Santa Mônica, Adalberto Simão Nader, Camorugi, Perocão, Meaípe, São Miguel, Jabaraí e no Centro Municipal de Saúde, no Itapebuçu. Também neste sábado, o município realiza uma ação de testes de covid. São dois pontos de testagem, um no supermercado Grácia, em Santa Mônica, e o outro no Centro Comercial, em Meaípe. A ação acontecerá de 8 da manhã ao meio-dia. Para realizar o teste, é preciso levar o cartão do SUS e o documento de identificação.